Para isso, vou chamar um convidado em especial aqui, que é o César Felizbino, da produtora Vega. Chega aqui, César, vamos contar para a gente como funciona. Tudo bom, César? Tudo bem, já. Olá, boa tarde. Opa, vamos contar para o pessoal de casa, porque a Vega está unido com o programa Planeta Games. Então a gente vai até você, faz a sua melhor filmagem, mostra aqui no programa, podemos conversar, editar o seu vídeo. É isso aí, César? Quanto tempo tem a Vega, produtora de tradição lá? Então, já, é um grande prazer estar aqui contigo. Você, a gente está junto desde a década de 80, né, já? Isso, faz muito tempo. Você sempre desbravando essa grande selva de pedra, lutando muito, desde a década de 80 até conheço. Opa! E desde então... Se você passar desde a década de 80, o pessoal vai começar a fazer conto, vão querer saber a nossa idade aí já. E o Jão é um grande amigo. E, bom, eu não quis ficar por baixo, o pessoal está tudo armado aqui com espadas e tal. Pois é, estamos cercados aqui nos estúdios. Eu cheguei com o meu bastão mágico aqui também, né? Você tem a sua espada aí também. Isso, com esse bastão aqui que eu desbravo aí a grande selva do mundo, né? Para matar aí um leão por dia. É uma grande luta, né, Jão? É verdade. Eu estou na luta desde 2004 aí. Na verdade, na década de 80 e 86, eu iniciei na televisão. Iniciei na extinta TV Iguaçu Canal 4. Eu era operador de vídeo lá na época. Que legal. Fui para a extinta... Tudo extinto, né? Extinta TV Manchete. Eu era coordenador de comerciais lá. E fui para a CNT, trabalhei em uma época lá com a Burguete, né? Quando até o Ratinha era repórter de rua do Burguete. E encerrei esse meu tempo, essa temporada em televisão, em 89. E já na época também já estava estudando eletrônica, né? No Instituto Universal Brasileiro. E abri uma eletrônica e fiquei três anos. Até que chegou o vocalista da banda nega fulô, o Paulo Scudetto, né? Amigo da infância também. Ele chegou, César, vamos dar um tempo com essa eletrônica? Porque vamos voltar à mídia, né? Vamos... Ele falou, pô, mas comprar equipamento, filmador é tão caro, não sei o quê. Eu sei que deu uma semana, ele já me chegou com uma filmadora maravilhosa. Que na época é mini-DV, né? Que já eram umas máquinas boas. E comecei, realmente, eu estava desanimado com eletrônica. A tecnologia veio matando a eletrônica, né? E, enfim, comecei, vou retornar ao mundo da mídia. Filmando, casamentos, eventos. E, novamente, o futuro veio detonando. Eu entrei como fotógrafo também. E a profissão foi acabando, né? O fotógrafo é uma profissão extinta, não tem mais, né? Hoje todo mundo faz foto com o seu celular, filma com o seu celular. A Vega Produtora está aí. O César contando para a gente. Tem toda uma tradição, toda uma história. E, que nem o César falou, que teve em alguns programas que já estão extintos. Mas nós não estamos extintos. É Planeta Games. Você pode aparecer com a sua empresa aqui. Podemos conversar com a sua divulgação, com o seu material. Nos procure. É assim mesmo, né, César? É isso mesmo. E, para encerrar aqui, né, esse momento, hoje estou atualizado. Estou trabalhando com mídia para redes sociais para os meus clientes. Você que está precisando de mídia para as suas redes sociais, é só entrar em contato com a gente. Beleza, César? Beleza, César. Um grande abraço. Obrigado pela oportunidade. So far, so could. Yesterday, I came here very briefly and said hello to everyone. And it seems very magic. Well, what I can tell you about The Flash, I can't say any spoilers because I'm still friends with everyone on The Flash. And I might be going back on The Flash, but I can't say. So, basically, nothing. But I can say that I am... It's been an amazing journey so far. Um, my character, obviously, if you have seen it, or if you haven't seen it, I don't want to say. Um, but I keep coming back. Let's just say that much. Um, and, uh, I've also been on The Vampire Diaries, uh, and Quantico for a long time. Castle. Um, ones that I've forgotten. NCIS, I guess, LA. Um, yeah. So, it's really exciting to be here at Shinobi Spirit because everyone, um, everyone knows me from, mostly from The Flash, so it's very cool. He can't talk a lot about The Flash because otherwise it would be a spoiler and he's still a friend of everyone on the show. But, besides The Flash, he also participated in NCISI, Castle, and The Vampire Diaries. The Flash, 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 the Flash. A CIDADE NO BRASIL